E aí cabeça, essa aqui é uma repetidora Simplex, papagaio, que eu acabei de comprar ela aqui pelo Amazon, tá bom? Fiz a instalação aqui, vamos fazer um teste, se funciona aqui, tá bom? Esse radinho aqui é um walkie-talk comum, tá no canal 15, canaleta 15 do walkie-talk, aí achei a frequência dele nesse balfend, equivalente ao canal daqui, vamos fazer um teste na repetidora, tá bom? Então vamos lá, aí cabeça, atenção, atento a unidade 02 do 6KD6, aqui quem fala é o Valtaique, o Katita, diretamente do Japão, mandando um abraço pra toda a galera, pra todas as unidades do 6KD6, tá bom? Especialmente para a unidade 02 Cabeça, grande abraço aí, essa aqui vai sendo a repetidora Papagaio, Surekon, diretamente do Japão, VSCSL, Câmbio! E aí cabeça, atenção, atento a unidade 02 do 6KD6, aqui quem fala é o Valtaique, o Katita, diretamente do Japão, mandando um abraço pra toda a galera, pra todas as unidades do 6KD6, tá bom? Especialmente para a unidade 02 Cabeça, grande abraço aí, essa aqui vai sendo a repetidora Papagaio, Surekon, diretamente do Japão, VSCSL, Câmbio! Tchau! Tchau! Tchau!